galera um vídeo rápido aqui bom dia boa tarde boa noite pelo título aí você já sabe o que é mas não gostei nada que a gente falar pra vocês estava fazendo um pedal hoje sem compromisso sem seguir planilha um pedal para relaxar e eu estava em uma descida falsa né um falso problema descido e tem umas erosões eu acabei por estar um treino mais relaxado e não estava concentrado acabei que escorregando em um erosão e caindo de peito com os braços com a palma da mão no chão estava de um jeito que estava tão relaxado no treino que eu nem fiz a posição de cair de lado eu fui goleiro e eu sei como a técnica de cair usando o ombro né a parte do ombro sem machucar a mão com o peito que seja eu caí já de peito no chão então olha a situação como ficou a luva beleza olha como ficou outra luva certo é e quase que eu ia sem luva que eu acabei de esquecer a luva assim vou ter rapidinho coloquei quase que eu ia sem a luva ou seja olha aí ó a mão tá sem nenhum arranhão sem nenhum ferimento não saiu sangue mas a luva tá toda destruída então galera não abra mão dos seus equipamentos de segurança quando for praticar algum esporte o equipamento de segurança reflete o tal esporte o vôlei tem a joelheira tem cotoveleira às vezes é e no ciclismo tem capacete tem os óculos certo tem óculos tem a luva tem o o calçado né pode ser uma sapatilha um tênis que seja então que vocês não deixem de usar o seu equipamento de segurança tá bom então forte abraço esse é um vídeo breve só uma dica mesmo para vocês no canal do instagram que vou disponibilizar esse vídeo nos dois nas minhas duas redes tá certo então valeu desabençoe enquanto eu estou bem aqui rasgou a camisa aqui um um furinho aqui eu acho que foi por causa que o sensor de cadência raspou também junto então tá certo o vídeo é só sobre isso aí e lembrando que estamos na a edição do primeiro desafio da trilha dos fortes ou da trilha das brutas de sorte vai ser dia 15 de outubro se não me engano negócio desse que mudou a data aí nós já já nós vamos passar para vocês também tá bom forte abraço Deus abençoe um vídeo curto só para dessa dica para vocês e também explicar a importância da luva do capacete do óculos e da sapatilha beleza valeu forte abraço e Deus abençoe Fui